Intervalo Olá, sou o Miser Salles, educador de Jão Sérgio na Fábrica de Cultura de Sapopemba. Este é mais um workshop de férias. Vamos abordar hoje um pouco sobre intervalos. Os intervalos têm nomes também. São justos, maiores e menores. E também tem os diminutos também, mas vamos falar sobre justos, maiores e menores. Intervalo é a diferença de altura entre dois sons. É a relação existente entre duas alturas. É o espaço que separa um som do outro. A medida física de intervalo, criada pelo físico francês Félix Savard, a altura absoluta do som é a altura exata, correspondente a um determinado número de vibrações. A altura relativa do som é o resultado da comparação entre sons. No mínimo, dois. Por exemplo, intervalo melódico formado por duas notas sucessivas. Então, eu posso fazer... Isso é um intervalo melódico. Intervalo harmônico formado por duas notas simultâneas. Intervalo ascendente ou superior. A primeira nota é mais grave do que a segunda. A nota ascendente. Eu vou dar grave para aguda. E descendente eu vou dar aguda para grave. Ascendente. Descendente. Essa classificação só se faz sentido para intervalos melódicos. Intervalo conjunto formado por notas consecutivas. Intervalo disjunto formado por notas não consecutivas. Intervalo menor, ele diz que é um intervalo conjunto por notas consecutivas. E intervalo maior disjunto formado por notas não consecutivas. Nota conjunta é a nota mais próxima, tanto para cima como para baixo. Todas as demais são notas disjuntas. Então, aqui tem um exemplo. Notas conjuntas. Agora, um exemplo de notas disjuntas. Notas disjuntas. Quando o intervalo é maior. Intervalo simples formado por notas que se encontram dentro do limite de oito notas consecutivas. Uma oitava. Notas simples. E a um oitava. Composto. Intervalo composto formado por notas que ultrapassam esse limite. Então, acontece aqui. Eu toquei Fá. Uma oitava acima. E vou ultrapassar o limite. Composto, vai virar? Composto. Ultrapassou a oitava. Escutem esse intervalo. E eu quero que vocês anotem que intervalo foi. E depois me digam que intervalo foi. Ok? É um exercício também, hein? Repetindo. Próximo. De novo. De novo. Próximo. Mais um. Um. Então, eu fiz cinco passos. Que esse é um exercício que você vai praticar em casa. Ok? Eu não vou revelar aqui quais são esses intervalos que eu toquei. Apenas escute a primeira nota. Escute a primeira nota bem. E a segunda, você vai ter que pensar. Quem toca o valonçalba já sabe o que é a corda solta. Ok? Vamos lá. Então, se você já sabe que nota é essa, você vai classificar e vai mandar uma mensaizinha aí no YouTube. Ok? A próxima é a mesma coisa. Agora, duas notas ao mesmo tempo. Um intervalo harmônico. Ok? Escute bem. A próxima. A próxima. A próxima. A próxima. Então, agora vamos ajustando os nossos ouvidos, ok? A nossa preocupação em ouvir as notas. Os intervalos são medidos de duas maneiras. Numericamente e qualitativamente. O que é a palavra é? O que é? A próxima.